A acerola é colhida na roça do pequeno agricultor Antônio Lúcio, tanto verde quanto madura. Cada tipo tem um destino diferente. Uma está pronta para ser vendida na região, para consumo imediato. Já da verde é extraída a vitamina C, para exportação. No terreno também se planta mandioca, banana e outras variedades, durante o ano todo. Tudo orgânico. Mas tirar alguma coisa da terra aqui, nem sempre foi fácil. A região de Parnaíba, no norte do Piauí, é seca, com chuvas irregulares. Antes de vir essa irrigação para cá, você só produzia no inverno. E era quando era o inverno que chovia, né? Porque geralmente os invernos, no passado, chovia um mês, dois meses, não dava para você criar a produção. Hoje não, hoje é bem diferente. Que você planta irrigado, a produção é garantida. É um sistema de irrigação formado por adutoras, estações de bombeamento e cerca de 15 quilômetros de canais, que permite a produção contínua na região. O chamado perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos atende uma área que equivale a cerca de 2.300 campos de futebol, nos municípios de Parnaíba, Bom Princípio e Buriti dos Lopes. A água é captada do rio Parnaíba e distribuída para mais de 60 famílias de agricultores. O forte aqui é a produção de frutas. Sabemos hoje que a população necessita muito de alimentos, e alimentos de qualidade, alimentos sem esses industrializados. E aqui nós temos esse grande potencial, porque nosso município é banhado por três rios, praticamente perene, que é o rio Parnaíba, o rio Igarassu e o rio Portinho. Onde nós temos grande fartura de água. E sabemos que a água é um fator importante na produção de qualquer alimento. O projeto já está em operação há vários anos. Atualmente gera 3 mil empregos diretos e indiretos, e uma receita de mais de 30 milhões de reais, que deve crescer com a ampliação do perímetro irrigado. As obras na segunda etapa do projeto, que estava com mais de 70% de execução, estão paralisadas, mas vão ser retomadas em breve. Na segunda etapa, o perímetro irrigado vai atender uma área duas vezes maior do que a que já está em operação. A expectativa é que pelo menos 300 famílias de pequenos produtores rurais aqui da região sejam beneficiadas. O presidente Michel Temer assinou a ordem de serviço para a conclusão dos trabalhos da segunda etapa do projeto. Também serão contempladas empresas, e a expectativa é que milhares de novos empregos sejam abertos. Vamos investir 54 milhões na conclusão da etapa 1 do empreendimento e do início das obras da etapa 2. Daremos continuidade a um projeto essencial para o desenvolvimento da Parnaíba e região. A receita bruta local, os agricultores que foram de 34 milhões, vão saltar, poderão ultrapassar 127 milhões de reais. Tudo isso é esperado da consolidação do perímetro irrigado do tabuleiro litorâneo. Para o presidente Temer, o projeto leva mais desenvolvimento econômico e social para a região. Na verdade, vai produzir, primeiro, fazer um progresso extraordinário no chamado tabuleiro litorâneo, né? Portanto, aqui para o Piauí e, naturalmente, para a Parnaíba. Ao mesmo tempo, haverá uma geração de cerca de 17 mil empregos, que é uma coisa importantíssima. A expectativa é que aconteçam mais casos como o do Hugo, que estava desempregado e viu um recomeço na colheita das frutas que brotam da irrigação. Aqui é uma fonte de renda boa. Tem gente que já tem filho na faculdade, através de trabalhando aqui, com esforço. Aqui quem ganha o dinheiro é você mesmo. Você mesmo tem que fazer o seu papel. Você tem que fazer a sua produção para você ganhar. Quanto mais você trabalhar, mais você ganha.